O que significa essa nova etapa da Passeguinte AWS, da rede e OpenFind? Bom, essa nova etapa para nós é um exemplo claro de sucesso que a nuvem pode trazer para as grandes corporações. OpenFind foi um sistema que já nasceu na nuvem, nasceu principalmente com seus sistemas internos, sistemas para os desenvolvedores, sistemas de transparência para os consumidores. Essa segunda etapa, ela traz uma modernização do sistema de plataforma de coleta de métricas e com isso vai acabar ajudando todo o ecossistema, que são os bancos e instituições financeiras, com os resultados que elas precisam. Por quê? Porque através disso a gente traz uma melhora na análise e na ciência dos dados, os insights, as coletas e a observabilidade de todo o comportamento que os consumidores têm. Então a gente está muito animado, é uma plataforma que está passando por uma modernização e o resultado de trazer isso para a nuvem mostra para os outros participantes o quão isso pode ser resiliente, ter a governança apropriada e naturalmente também escalar, ou seja, ser custo efetivo, que no final do dia são o que as empresas precisam para poder avançar cada vez mais e continuar modernizando seus negócios. Qual é o papel da rede? O que vocês fazem nessa nova etapa? A da rede atua como transit advisor. Então lá desde o início do projeto a gente sempre atua desenhando os principais artefatos, então a gente vai entender desde a quantidade, a massa de dados, as ferramentas necessárias para que a gente possa trazer essa modernização acoplada ao modelo de nuvem e garantir que a gente tenha o resultado e a excelência operacional, seguindo as boas práticas, mantendo o lado de ser custo efetivo, mas também mantendo os padrões de governança alinhados aos benchmarks necessários no mercado. Obrigado.